O tempo de Mário Quintana A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê, já são seis horas a tempo Quando se vê, já é sexta-feira Quando se vê, já passaram sessenta anos Agora é tarde demais para ser reprovado E se me dessem um dia uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguia sempre em frente Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas